A TV para assistir, se guia, pega aí seus convidados Com vocês, Jaine Vamos lá Essa eu gravei em 91 Lembra? Foi meu primeiro sucesso Aqui é todo mundo dançando e dançando, vai Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que uma outra te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vem me esquecendo e mesmo assim Eu vou ficar guardada no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que uma outra te tocar Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vem me esquecendo e mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar Lavada no seu coração Na noite fria, solidão Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Quero ouvir? A noite fria, solidão A noite fria, solidão A noite fria, solidão Que bonitinho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Você vai ver Você vai ver Vamos receber mais uma atração Cardoso e Clemente Alô galera do chapéu Estamos chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando É trem bom danado Nesta festa animada É trem bom danado Tô no meio dos amigos É trem bom danado No meio da mulherada É trem bom danado Alô galera do chapéu Tô chegando Com a turma do boteco Já tô me mandando Põe a picanha na brasa E cerveja pra gelar Se eu demorar um pouquinho É questão de minutinho Tô botando pra quebrar Tem churrasco e cerveja E a galera do chapéu Tem um tantão de mulher E cachaça pra dedéu Hoje vou amanhecer E daqui é trem bom danado E daqui não vou embora Eu quero que essa noite Ture uma cinquenta hora Alô galera do chapéu Tô chegando Com a turma do boteco Já tô me mandando Põe a picanha na brasa E cerveja pra gelar Se eu demorar um pouquinho É questão de minutinho Tô botando pra quebrar Alô galera do chapéu Muito boa noite Tem churrasco e cerveja E a galera do chapéu Tem um tantão de mulher E cachaça pra dedéu Hoje vou amanhecer E daqui não vou embora Eu quero que essa noite Ture uma cinquenta hora Alô galera do chapéu Tô chegando Com a turma do boteco Já tô me mandando Põe a picanha na brasa E cerveja pra gelar Se eu demorar um pouquinho É questão de minutinho Tô botando pra quebrar Tem churrasco e cerveja E a galera do chapéu Tem um tantão de mulher E cachaça pra dedéu Hoje vou amanhecer E daqui não vou embora Eu quero que essa noite Ture uma cinquenta hora Alô galera do chapéu Tô chegando Com a turma do boteco Já tô me mandando Põe a picanha na brasa E cerveja pra gelar Se eu demorar um pouquinho É questão de minutinho Tô botando pra quebrar Oi gente Muito boa noite O que é que tem gente O que é que tem Se essa menina de vinte anos É o meu bem O que é que tem gente O que é que tem Se essa menina de vinte anos É o meu bem Eu tenho cinquenta Ela tem vinte O que é que há Não faz diferença Na hora da gente se amar Faço amor com ela A noite inteirinha Nem fico afoito Pra ficar comigo Ela dispensou Jovem de dezoito O que é que tem gente O que é que tem Se essa menina de vinte anos É o meu bem O que é que tem gente O que é que tem Se essa menina de vinte anos É o meu bem Os nossos parentes Estão protestando E falando à toa Ela não me ama Só quer o dinheiro Desse coroa Só sei que a menina Está delirando De paixão Ela se amarrou Foi na experiência Do cinquentão O que é que tem gente O que é que tem Se essa menina De vinte anos É o meu bem O que é que tem gente O que é que tem Se essa menina De vinte anos É o meu bem Os nossos parentes Estão protestando E falando à toa Ela não me ama Só quer o dinheiro Desse coroa Só sei que a menina Só sei que a menina Está delirando De paixão Ela se amarrou Foi na experiência Do cinquentão O que é que tem gente O que é que tem Se essa menina De vinte anos É o meu bem O que é que tem gente O que é que tem Se essa menina De vinte anos É o meu bem Se essa menina De vinte anos É o meu bem Se essa menina De vinte anos É o meu bem Lindo, 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 lindo O que é que tem Receber Dalan e Bueno e o grupo Raiz Sertaneja Sabe O amor Fez a minha cabeça Eu mudei bastante Ao te conhecer Sabe Eu não quero mais nada do mundo Porque o meu mundo Agora é você Procurei você Na cidade Voltei na escola Na cantina Do bar Pois a noite Estava tão linda Eu tinha esperança Pra gente se amar Eu dormi Sozinho no carro E ainda Sonhei com você Foi o sonho Mais lindo Que eu tive Este sonho Eu preciso viver Sabe Eu liguei pra você Várias vezes Não tive resposta Em meu celular Sabe Eu passei na tensão Lá da tia Mas ela me disse Você não foi lá Procurei você Voltei na cidade Voltei na escola Na cantina Do bar Nadrugada Já estava acabando Eu tinha esperança Da gente se amar Eu dormi Sozinho no carro E ainda sonhei com você Foi o sonho Mais lindo Que eu tive Este sonho Eu preciso viver Maravilha Obrigado gente Muito bom Olha Eu fico muito feliz Vocês estão lindos de azul Você viu que a gente está cada vez ficando mais bonito Na roupa Na roupa Mas a carinha é a mesma Eu continuo o mesmo Fico muito feliz De ter vocês aqui hoje Porque começaram Com a gente aqui no Cidinha Vigue Convidados 2010 2010 Eu era jovem Eu também E estou vendo Que hoje vocês já estão com um trabalho bonito Bem conhecido Divulgando bastante Graças a Deus Você realmente Abriu a casa E abriu realmente a porta do mundo pra nós Maravilha Eu fico feliz Mas é o talento de vocês Não é a minha mão Não É o talento E estou aproveitando Trazendo um abraço Do Barreirito Caipira pra você Beijo grande pra ele Felicitando pelos 5 anos do seu programa Obrigado Retribui com muito carinho Barreirito Um beijo carinhoso Ele tem um programa fantástico Eu estou sempre acompanhando Boa noite a rádio com eles Que ótimo A gente vai fazer mais um sucesso Já que vocês estão aqui de viola na mão Tudo Vamos fazer mais um Vamos E depois vamos chamar Esse gato lindo Que tem uma surpresa hoje Isso Não é? Esse garotinho começou aqui fazendo o apito Do Do Da música Chitãozinho e Chororó Lembra? Foi Foi Você do lado dele com o apito É verdade Você viu que hoje quem está falando é ele Que eu estou com a faringite aqui Não consigo falar nada Eu sei como é que é Hoje estou deixando ele falar Vamos lá Vamos fazer o tempo Vamos lá Dalan e Bueno E o Raiz Sertaneja A viola parece que tem sentimento Quando vou pro torneio seu fibro e não falha Ela afasta os problemas do meu pensamento E me ajuda a pensar no troféu e medalha Neste gesto sublime ela vai me envolvendo E me põe pra rever o painel do sertão Mas não vejo o monjolo subindo e descendo Nem mamãe recolhendo o fubá no pilão Já cansei de sonhar com o verde da flora E acordar mergulhado na recordação O painel não afasta lembrança de outrora Porque falta detalhes na decoração Falta junta de bois circulando a moenda E garapa caindo no tacho de cobre Falta filha do dono daquela fazenda A sorrir do meu choro porque eu nasci pobre Também faltam os atalhos por onde eu passava Pra pescar o lobó e nadar no azude Falta a velha figueira onde nós se ajuntava Pra ver quem rapelava as bolinhas de gude Falta a nossa casinha também no meu bairro Falta o carro de boi e também o carreiro Que seria vovô lá no cabeçalho Manejando o ferrão sem usar o ponteiro Eu queria meu pai de viola no peito Me ensinando a fazer a primeira de dó Violando sentado no banquinho feio Com facão e martelo serro de enxó Mas o tempo é amigo da dor da saudade Não adianta a viola querer me ajudar Só me resta lembrança da felicidade Rio de Janeiro levou e não deixa voltar Mais um sucesso com Cardoso e Clemente Todo mundo dançando Vamos lá Calbói apaixonado é o nome do modão Que oferecemos de coração a todos vocês Tá legal? Faço de tudo pra ver uma festa boa Vou a cavalo, vou de carro ou avião Onde tem festa, podes crer que estou presente Não há distância que impeça esse pião Quarto de mim nós fui ver a festa domingo Em Uberaba, Boisleco é maioral E nós segui pro Camaro em Uberlândia Passei uns dias pescando no Pantanal Sou, 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 sou do mundo e sou feliz O destino assim quis Deus está sempre ao meu lado Vou, vou, onde tem festa e mulher Faço o que o meu coração quer Sou, sou o calvói apaixonado Estive em labras no circuito de rodeio Revi amigos, fui a casa descansar Busquei a rosa mais bonita em Barbacena De caminhão eu fui a Guaratingueta Perdi benção em Aparecida do Norte E fui pra arena em São José do Rio Preto Representei minha terra e fiz bonito Na maior festa do que é um lá em Barretos Sou, sou, sou do mundo e sou feliz O destino assim quis Deus está sempre ao meu lado Vou, vou, onde tem festa e mulher Faço o que o meu coração quer Sou, 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 sou do mundo e sou feliz Sou, 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 sou do mundo e sou feliz O destino assim quis Deus está sempre ao meu lado Vou, vou, onde tem festa e mulher Faço o que o meu coração quer Sou, sou, sou o cão boi apaixonado Oi! Valeu! Muito bom! Vamos aproveitar, deixar o telefone de contato para a Show Cardoso e Clemente? Sim, com certeza. O nosso telefone é 0-35-9102-2214 e 34-24-1839. Leve esse show, né? Fantástico. Para qualquer parte do Brasil, com certeza. Maravilha. Muito obrigada de vocês virem de Minas para o nosso programa, viu? Sim, e nós que queremos agradecer pelo convite e te desejar nada mais do que tudo de melhor para você, para que você continue sempre levantando essa bandeira da nossa música. Obrigada. Quando tiver oportunidade, vá no programa da Eliane, do Can Can. Sim, com certeza. Vai lá que é muito bom. Gente, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todo mundo, viu? Mas não vai embora não, que eu preciso entregar uma coisinha para você, tá? Tá legal. Vamos agora ouvir Carlos Augusto e Daniel. Olha o tremão, hein? Tô coaiado na cachaça Tô com a boca no ralo Tô pirado na batata Mais feio do que briga de galo Tô coaiado na cachaça Tô com a boca no ralo Tô pirado na batata Mais feio do que briga de galo Tô coaiado na cachaça Tô coaiado na cachaça Tô com a boca no ralo Tô pirado na batata Mais feio do que briga de galo Tô picando meio trezo Meio lelé da cachola Já tô no bico do corpo Só o pó da ramiola Tô parecendo um zumbi Virando as noites sem sono Tô jogado por aí Que nem um cachorro sem dor Tô coaiado na cachaça Tô com a boca no ralo Tô pirado na batata Mais feio do que briga de galo Tô coaiado na cachaça Tô com a boca no ralo Tô pirado na batata Mais feio do que briga de galo Tô vivendo eu bebo mesmo Eu vivo só no boteco Chamando o juiz de julga Tô boiando no seco Tô bebendo pra lá de tonto Quem eu amo nem me liga Já que ela diz que não volta Desde que eu morro na pista Tô coaiado na cachaça Tô com a boca no ralo Tô pirado na batata Mais feio do que briga de galo Tô coaiado na cachaça Tô coaiado na cachaça Tô coaiado na cachaça Tô coaiado na batata Mais feio do que briga de galo Tô coaiado na cachaça Tô com a boca no ralo, tô pirado na batata Mais bem do que briga de galo Tô coaiado na cachaça, tô com a boca no ralo Tô pirado na batata, mais bem do que briga de galo Na cidade de Barretos, em plena festa do peão Lá existe um concurso de grande repercussão É um concurso diferente que Barretos é o pioneiro Lá só vence quem merece, tem mais chance quem conhece A vida de boiadeiro Não é desfile de mota, nem tão pouco de beleza Não tem rei nem rainha, e também não tem princesa Não tem palco enfeitado e a passarela é o chão Tem que ser bom cozinheiro, fazendo arroz carreteiro Para ser o campeão Lá não tem fogão a gás, não tem nada preparado Só tem lenha em uma frente, e o fogo é improvisado E quem terminar primeiro esse importante trabalho Quem julga é a comissão, que mantém a tradição Da grande queima do arroz carreteiro Como era antigamente, nos transportes de boiata Que a comida era feita, na margem de uma estrada A quem criou o concurso, vai nosso aperto de mão São homens de competência Que viveram a experiência Da extinta profissão O poeta de barretos Já falou há muitos anos Quando relatou a história E um tal de voz soberano Nas grandes festas de peão Hoje eu falo sem receio Barretos é a preferida E no mundo é conhecida A capital do rodeio Programa Cidinha Veiga e Convidados O meu pai pra negociar De ser esperto demais Comprou o queijo em São Paulo E foi vender em Minas Gerais Outra vez ele dançou E entrou em outra fria Encheu o caminhão de cor E foi vender lá na Bahia Pra poder subir de pressa Tem que saber negociar Do jeito que a coisa vai O negócio do meu pai Tá duro de levantar Começou a fazer tijolo Pra vender na roubaria Comprou o bilhete corrido E quis ganhar na broteria Foi pra vender ferro velho Numa boutique de luxo Quis dar aula de churrasco Justamente pra um gaúcho Pra poder subir de pressa Tem que saber negociar Do jeito que a coisa vai O negócio do meu pai Tá duro de levantar Pegou o seu manga larga Tirou arreio do prego Fez barganha com cigano E levou o cavalo cego Contou roupa do salim Veja o que aconteceu Tomou a prender a chuva E sua roupa encolheu Pra poder subir de pressa Tem que saber negociar Do jeito que a coisa vai O negócio do meu pai Tá duro de levantar Pra poder subir de pressa Tem que saber negociar Do jeito que a coisa vai O negócio do meu pai Tá duro de levantar Programa Cidinha Beiga E convidados Que besteira você foi fazer Indo embora pra esquecer Indo embora pra esquecer Onde você for Onde você for eu estarei também Em seu pensamento E em cada momento Sem tudo que você viveu Sem tudo que você anseia Teu sangue corre em minhas veias Teus olhos revelam desejos Teus olhos revelam desejos E neles me vejo Querendo dizer Que nós dois somos um só Pois até meu suor Cheira você Cheira você Não adianta fugir Onde você for Onde você for eu estarei também Em seu pensamento E em cada momento Que você viver Sei tudo que você anseia Sei tudo que você anseia Teu sangue corre em minhas veias Teus olhos revelam desejos Teus olhos revelam desejos E neles me vejo Querendo dizer Que nós dois somos um só Pois até meu suor Cheira você Que nós dois somos um só Pois até meu suor Cheira você 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 Sucesso Programa Cidinha Viga e Convidados Peão do Vale Vá TV para Cidinha Viga e seus convidados Ó Nós vamos ouvir mais uma Sucesso Do Carlos Augusto E Daniel e a Jaine Vai ficar ali batendo palma Porque ela estava Elogiando o trabalho de vocês Olha que chique Chique no último, né? Só deixa a gente feliz isso aí, né? É, mas Vai ser reconhecido A música Lugarejo também é do Nil Bernardes Ele fez para a gente É uma música Tem uma letra muito bonita, né? Nil Bernardes foi feliz Nós mais ainda, né Daniel? Você sabe que... Seu microfone fala tudo, né? Fala tudo, tá falando Você sabe que eu sempre gostei do trabalho de vocês Nós tivemos a oportunidade de estar várias vezes E eu sempre disse que o trabalho de vocês é um trabalho muito bonito É o tipo de música que agrada todos os povos Obrigado E aproveitando então Tá saindo nosso CD, o mais novo, recente agora Certo Com umas músicas lindas E se permitir, a gente vem lançar aqui Com certeza Será um prazer enorme Eu sou pé quente, viu? Claro que é A gente passa pela Cidinha Veiga aqui Com certeza que vem bastante show pra gente Ai, que coisa boa A gente não para E todo final sem pulo E nós sumimos um pouquinho Isso é bom Você põe a gente na televisão E sai me dando show É verdade A gente sabe disso Mas nós estávamos com saudade já, viu? Estava com saudade de vocês Vocês me abandonaram A gente também estava com saudade Não veio a ordem de vir aqui Ai, que coisa boa Então vamos, gente Matar essa saudade Com eles Carlos Augusto e Daniel Vamos aplaudir, moçada Vamos ao bom dar de mal Vamos lá Aplausos 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 E vagabundo Não dá pra ficar No mesmo lugar Se ela não voltar Deixou de chorar E caiu no mundo A tal doutor amor É mesmo terror Transforma até doutor Trabalhador e vagabundo Não dá pra ficar No mesmo lugar Se ela não voltar Deixou de chorar E caiu no mundo Não tem coisa pior na vida Que o abandono Não dá fome, não dá sede A noite não dá sono Fico vagando na rua Feito um cão sem dono Eu preciso esquecê-la Mas eu não sei como A tal doutor amor É mesmo terror Transforma até doutor Trabalhador e vagabundo Não dá pra ficar No mesmo lugar Se ela não voltar Se ela não voltar Deixou de chorar E caiu no mundo A tal doutor amor É mesmo terror Transforma até doutor Trabalhador e vagabundo Não dá pra ficar No mesmo lugar E você de casa E você de casa Não sai daí não Porque a gente vai Pra um rápido apoio cultural E eu volto Com muito mais atrações Especialmente pra você Valdo Galhardi Que tá ali Muito obrigado Pelo carinho Venha sempre Será sempre bem-vindo Duas gatas maravilhosas E elas cada vez Estão mais bonitas E muito mais talentosas Vamos receber Lady e Laura Lady e Laura Sucesso Quando chega a madrugada Que a cidade dorme Seu sono profundo A saudade me dói tanto E me dá vontade De sumir do mundo Anoiteço imaginando Como ele vive Com quem ele está A paixão é tão doída Que eu não sei da minha vida Amanhã o que será Amor da minha vida Não cause minha morte Amor a minha sorte Depende de você Amor o meu destino Está em suas mãos Eu nesta solidão Eu não posso mais viver Anoiteço imaginando Como ele vive Com quem ele está A paixão é tão doída A paixão é tão doída Eu não sei da minha vida Amanhã o que será Amor da minha vida Amor da minha vida Não cause minha morte Amor a minha sorte Depende de você Depende de você Amor o meu destino Está em suas mãos Eu nesta solidão Não posso mais viver Eu não sei da minha vida Um gato Hoje um gato Porque vocês são gatos Tem que ser entregue Por um gato Obrigada Com muito carinho Pode beijar Aproveita e beija Eu também quero O que é isso? Olha o assenhamento É uma lembrança Do nosso programa Para que fique registrado Para que vocês Tenham sempre Esse carinho De animar um público Maravilhoso Tá bom? Muito obrigada Alegria nossa O seu público aqui é lindo Amamos Obrigada Vocês não deixaram O telefone de contato De show? O telefone de show Pode falar? Pode, pode Operadora 11 3445 6604 Ou entra no site leidelaura.com.br Também visite O nosso facebook E acessa lá Nossos vídeos No youtube É só conferir Lembrando que Leide escreve Do jeito que fala Leide, né? L-E-Y-D-E Aí acha Nós e bastante Lá na internet E a gente Confere aqui Repetindo Para você De casa Levar esse show Maravilhoso Muito obrigada Que Deus abençoe Obrigada Pelo carinho De Cidinha Veiga E convidados Até lá Eu te aguardo A semana que vem Aqui pela TV Guarulhos